Eu sou um viajante em terras estranhas, vivo a caminhar É por pouco tempo já no fim da estrada estou a chegar Estou esperando e vou esperar Meu Senhor Jesus que me prometeu de vir me buscar Vou pra um país que o Senhor Jesus ganhou para mim Na cruz do Calvário, no triste cenário, padecendo assim Na linda cidade, o lindo jardim Quero ir cantando sempre, viajando pra glória sem fim Sei que o meu Senhor nas nuvens do céu Ele em breve virá Estou esperando e sempre cantando, sigo a caminhar Meu Senhor Jesus, me dê um lugar Se eu for fiel, entrarei no céu onde Ele está Se eu for fiel, entrarei no céu É fim do século XX, tempo de agitação O inimigo está agindo com o nome de cristão Pregam a cura divina, oram por revelação Eles dizem ser de Cristo, mas a Bíblia diz que não Sim, sim, não, não Está escrito em nossa Bíblia, meu irmão Sim, sim, não, não Se passar disto, perdemos a salvação A mulher contra o marido e o filho contra o pai Também é a opressão que o inimigo faz Dividindo as igrejas, tentando tirar a paz Quem quiser ir com Jesus, não deve olhar atrás Sim, sim, não, não Está escrito em nossa Bíblia, meu irmão Sim, 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 não, não Se passar disto, perdemos a salvação Existem cantor casado, fingindo de solteirão Quando vai cantar na igreja, tira a aliança da mão Enganando a mocidade, faz a Deus, não engana, não Quem convida esses cantores, só arrumam confusão Sim, sim, não, não Está escrito em nossa Bíblia, meu irmão Sim, sim, não, não Se passar disto, perdemos a salvação Muitos querem ser obreiro, até chegam ser pastor Tentando ganhar dinheiro na igreja do Senhor Não sofrem a sã doutrina, não conhecem o amor Isto tudo é cumprimento da vinda do Redentor Sim, sim, não, não Está escrito em nossa Bíblia, meu irmão Sim, sim, não, não Se passar disto, perdemos a salvação Meus irmãos, orem por mim, se chamei-lhe atenção Ninguém pode ir ao céu sem a santificação A doutrina é de Deus para todo o cristão O bom crente diz sim, é quando diz não, é não Sim, sim, não, não Está escrito em nossa Bíblia, meu irmão Sim, sim, não, não Se passar disto, perdemos a salvação Onde reina a alegria, a paz e a esperança Sei que ali o meu Senhor Sempre faz grande bonança Seguindo sempre avante Quero ser um vencedor Pregando o Evangelho, a mensagem de amor Vamos, mocidade, para Nova Canaã O que pode fazer hoje Não se deixa pra amanhã Quando Jesus vier, estamos prontos para ir Minha morada é lá no céu Estou passando por aqui Vou cidade sempre firme Para o céu vamos subir O inimigo não tem vez Pois nós vamos persistir Não querendo que ele venha Nossa entrada impedir Quero cantar lá no céu A vitória eu recebi Vamos, mocidade, para Nova Canaã O que pode fazer hoje O que pode fazer hoje Não se deixa pra amanhã Quando Jesus vier, estamos prontos para ir Minha morada é lá no céu Estou passando por aqui Mocidade reunida Como areia do mar Todos que foram comprados Vindo de todo lugar Vestes brancas de pureza Lá no trono celestial Cantam juntos aleluia Ao Cordeiro Divinal Vamos, mocidade, para Nova Canaã O que pode fazer hoje Não se deixa pra amanhã Quando Jesus vier, estamos prontos para ir Minha morada é lá no céu Estou passando por aqui Minha morada é lá no céu Estou passando por aqui Minha morada é lá no céu Estou passando por aqui Minha morada é lá no céu Que Jesus é o mediador Letra B fala das boas novas Que em Belém o anjo anunciou Letra C, caminho do Calvário Onde Cristo levou sua cruz Letra D, diz que Deus amou o mundo E nos deu o seu filho Jesus Letra E fala da esperança Letra F nos fala da fé Letra G fala do galardão Letra H, hoje somos fiéis Letra I e de anunciar Para o mundo a mensagem da cruz Letra J é a mais preciosa E nos deu o seu filho Porque fala do meu bom Jesus Letra L nos fala da luz Letra L nos fala da luz Onde iremos com Cristo habitar Letra L das linhas louradas Que ao céu Jesus foi preparar Letra N da nova cidade Cidade que não tem mais fim Letra O, quer dizer obras boas Letra P, faz perdão para mim Letra Q fala dos querumins Letra R da ressurreição Letra S, nós diz que somos salvos Letra T, teremos remissão Letra U, fala da unção Letra V, vem Jesus nos buscar Letra C, manda sermos ferozos Para um dia Jesus encontrar E Onão Letra P, faz perdão para mim Letra rua Mãos que foram feridas lá na cruz Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos que foram feridas lá na cruz Vem tocar em mim, vem tocar em mim Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim Amém. Pra que chorar? Se a vida é tão bela Pra que chorar? Me meti um pouquinho nela Pra que chorar? Se a vida é tão bela Pra que chorar? Me meti um pouquinho nela Faça como eu que vivo a cantar Vamos unidos a Jesus, oh Pai Em, me meti um pouco nela Como eu pequeno, a verdadeira Bate só eu que morando Não é muito louco Para que chorar? Quando me livra do rai Foi um pouco nela Certo dia eu fui convidado pra visitar um irmão Que estava fracassado precisando de oração Ele desprezou a cruz trocando Jesus pela televisão Ele desprezou a cruz trocando Jesus pela televisão Ele ouvia a voz do inimigo e falava ao seu coração Você pode ser um crente mesmo tendo a televisão O crente então descuidado caiu em pecado pela tentação O crente então descuidado caiu em pecado pela tentação O inimigo na casa do crente Entra com facilidade Por meio da televisão Transmissor da iniquidade O crente perde a visão Perde a salvação e a felicidade O crente perde a visão Perde a salvação e a felicidade O crente perde a visão Perde a salvação e a felicidade As batidas do martelo Cada vez se ouvia mais E um gemido muito triste Do meu salvador Jesus Deitado sobre o madeiro Estava sendo pregado Como réu e assassino Meu Jesus foi condenado Suas mãos vertendo sangue E seus pés também furados E seu rosto tão mimoso Foi cuspido e insultado A coroa de espinhos Que causou tanta aflição Tudo isso ele sofreu Pra nos dar a salvação Entre um grande alvoroço Que fazia multidão Muita gente ali chorava Vendo a crucificação Meu Jesus ali pegando Padecei do grande dor Sofreu tudo humildemente Pra nos dar o seu amor O seu corpo ensanguentado Foi tirado ali da cruz Numa sepultura nova Foi sepultado Jesus Pois discípulo ali chorava A falta do meu Senhor Mas logo veio a notícia Que Jesus ressuscitou No gesto muito glorioso Meu Jesus foi para o céu Deixando sua promessa Que muito breve há de voltar Sempre orando e jejuando Nós devemos sempre estar Esperando o momento Que ele vai manifestar Que mais ou mais Vem a futur O que é meu Senhor É muitohilto Sempre ou Voz Vem a futur Até aqui o Senhor me ajudou Daqui pra frente o Senhor me ajudará Somente Ele é quem dirige os meus caminhos E aos meus passos para mim não vacilar Quando estou fraco com medo de cair Com Suas mãos Ele vem me segurar Por isso eu digo, o Senhor é o meu pastor E sendo assim nada mais me faltará Até aqui o Senhor me ajudou Daqui pra frente o Senhor me ajudará Somente Ele é quem dirige os meus caminhos E aos meus passos para mim não vacilar Quando eu estou triste eu clamo o sangue de Jesus Sinto alegria e forças pra lutar Porque eu confio em um Deus que tudo pode Eu sei que nunca Ele irá me deixar Até aqui o Senhor me ajudou Daqui pra frente o Senhor me ajudará Somente Ele é quem dirige os meus caminhos E aos meus passos para mim não vacilar Não fico triste Não fico triste se alguém fala mal de mim Dobro o joelho e por Ele eu vou orar Porque todos que falarem mal do próximo Com Jesus Cristo lá no céu não vai morar Até aqui o Senhor me ajudará Daqui pra frente o Senhor me ajudará Somente Ele é quem dirige os meus caminhos E aos meus passos para mim não vacilar E aos meus passos para mim não vacilar Louvado seja o santo nome de Jesus Louvado seja o fim das trevas para a luz Eu louvarei teu santo nome Eu louvarei teu santo nome, ó Salvador Porque agora eu tenho luz, paz e amor Por glória a Deus, a Jesus meu Redentor Teu sangue me livrará do tentador Quanto inimigo me persegue e te vencer Sobre o teu sangue Sobre o teu sangue Ele não terá poder Sobre o teu sangue Ele não terá poder Sobre o teu sangue Ele não terá poder Louvado seja Ele sempre em me louvar Ao nosso Deus que fez o céu, a terra e o mar Glorificado seja ele e mais ninguém E meu Jesus que é fonte de todo o bem Vai glória a Deus, aleluia ao Salvador Cantando hinos ao excelfo Criador Grato eu serei aquele que me salvou Sobre o madeiro o seu sangue derramou Se aqui na terra um dia a vida terminar Mas lá no céu jubiloso hei de cantar Mesmo que eu tenha muitas lutas pra vencer Mas o meu Mestre sempre vem me socorrer Por glória a Deus, a Jesus quem me comprou Daquelas trevas tão horríveis me tirou Mas eu agora pra sempre livre serei Jesus assim cantando te louvarei Amém 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 Sente e vai ficar Sente que falar do outro Lá no céu não vai entrar Hoje é dia de conserto Vamos todos consertar Jesus é bom Ele vai te perdoar Jesus é bom Ele vai te perdoar Jesus é bom Tem uma coroa lá no céu Jesus para mim foi preparar Ouvi a voz de Cristo que dizia Meu filho a sua alma vim salvar Não endureci meu coração A voz de Cristo eu escutei Ele me disse Levanta de meu filho Porque os seus pecados No meu sangue eu já lavei Ele me disse Levanta de meu filho Porque os seus pecados No meu sangue eu já lavei E a voz de Cristo Ele me disse Ele me disse Obrigado.